Fala pessoal, tudo bem? Franz Rezende falando mais uma vez e eu estou com o mestre Davi Cesar Beleza? Bom, pessoal estamos aqui na obra do Quinta do Golf vamos iniciar. O Davi é mestre na massa de regularização todas as casas que eu pego, todas as obras que a gente pega, a nossa equipe pega, é sempre o Davi que põe a mão na massa pessoal, porque eu vou ser honesto para vocês quando é massa é com ele e hoje eu estou aqui pessoal para presentear o Davi com produtos da Galo Desempernadeiras, porque nessa obra todo o assentamento de revestimentos e porcelanatos serão feitos com Desempernadeiras da Galo, top de linha do mercado Davi, está aqui seu kit Galo Desempernadeiras da Galo pessoal top de linha, a Galo é a maior e melhor empresa de desempernadeiras do Brasil e está sempre com o Azulejista para nos dar o melhor suporte de ferramentas possível para executarmos obras top de linha aqui nessa obra pessoal nós vamos fazer vídeos para o canal Azulejista para o canal do Davi também o Davi vai fazer os vídeos do canal dele daqui dessa obra também e também pessoal vamos fazer as videoaulas exclusivas exclusivas dos materiais que eu falei para vocês para o curso Azulejista.net então se você quer aprender tudo da profissão de Azulejista estamos aqui para assessorar você os dois canais está aqui para te dar as dicas e o passo a passo completo lá no nosso curso beleza galera? mais uma vez agradecemos a todos aí fiquem ligados nos novos vídeos no canal Azulejista e do canal do Davi Davi, qual que é o seu canal? Arte Final Acabamentos Barra Rio Preto é isso aí pessoal entra no canal do Davi se inscreve lá fiquem atentos aos novos vídeos do canal Azulejista e do canal do Davi direto da obra do Quinta do Golf valeu galera um abraço fui! Tchau Tchau